agora dá início mais um tutorial é mais para iniciantes esse tutorial agora tá muitas vezes você tenta entrar na internet tudo certinho aí mas não dá agora perto do seu relógio aí ó se estiver desse jeito desse jeito é a sua internet não entra existe duas possibilidades várias né por exemplo uma delas o cabo de sua internet está com problema ou não está conectado você conecta e veja se mudou ou o cabo está quebrado com defeito tá ou a entrada atrás do seu roteador está com defeito você muda para outra entrada tá agora se não tiver nem isso aqui é pode ser que o drive de rede se eu não não sei instalados está lá tá mas agora outra opção fácil para todos vocês vocês clica com o maior direito aqui tá e vai abrir central de rede e compartilhamento pode ver que não tem internet aqui ó não tem ver a bola aqui ó tá aí tá branca ela tem que dar azulzinha aí você vai você vai aqui em alterar as configurações do adaptador e agora a conexão local você vai você vai clicar em cima eu tô usando o windows 7 tá você vai clicar em cima vai entrar uma janelinha escrito ativando ou seja vai estar ativando sua internet vai entrar um aviso do windows aí é vocês não não estão vendo aí na tela mas para mim aqui aparece é isso é uma proteção não não aparecia estranho ali para vocês aí porque esse hack tentar acessar alguma coisa aqui ele não vai ver também você vai clicar em cima sim tá sim significa permitir pode ver que ativou a internet aqui ó agora olha aqui embaixo ao pé do relógio ativada entrou e ver aquela bola agora tá azul vou voltar aqui ó você gostou dessa dica aí é te ajudou isso é mais para ir nesse antes para aquelas pessoas que são é fera já tem muito mais de um ano computador no dificilmente vai dar esse mod a internet não pegar a gente dessa forma aí então mais para iniciante mesmo e tem muito iniciante aí tem milhões e milhões de computador aí no brasil vendendo agora a pessoa fica sem internet sem saber um negócio simples desse aí é obrigado por você ver tá tchau a se por acaso é você usava a internet que é rádio e aproveitando da dica aqui usava via rádio aí é além disso você vai clicar aqui em é continuou na na esquerda lá adaptador de rede tá e às vezes a pessoa é cadastrou um ip para você aí o o seu ip é do no modo no roteador é outro aí sua internet também não entra fica ilimitado ali você clica com o mouse direito lá tá é conexão de rede não é que quer em cima não você vai ficar com o direito propriedades e agora você vai configuração e local é tcp versão 4 tá agora vai propriedades aqui deixa tudo automático em cima tudo tudo automático em cima embaixo se tiver marcado alguma coisa aqui você pula para cima marca essa bolinha em cima automático aqui dns automático aqui ok fecha tudo vai ficar perfeito aí tá legal tchau obrigado por ver tá